Estou aqui na rua Luiz Juliano, número 523, há mais de um mês que está aberto essa cratera, isso é deformação não, isso é uma cratera, e olha que interessante isso aqui, ele vai até o ponto de ônibus, como é que o ônibus vai parar aqui sem arriscar molhar o cidadão, está aí Isso, como é que fica o seu poder de indignação ao ver esse cidadão, se você se indignou, dê um like nesse vídeo, viralize ele, faça a sua parte também, porque a gente está fazendo a nossa aqui, mais de um mês, até essa cratera aqui, isso é deformação, isso é asfalto danificado pela chuva, está aí Esse vídeo é um ofício, e lembre-se cidadão, vereador não faz obras E aí